A estimativa é que existem em Santa Catarina 715 mil pessoas na linha da pobreza. Cerca de 127 mil vivem um cenário de pobreza extrema. Os dados são do Centro de Estudo e Promoção da Agricultura de Grupo, CEPAGRO, só que conflitam com informações do Cade Único do Governo Federal e IBGE, que não chegam a 300 mil. Com a intenção de unificar informações e tornar público o cenário real, é que a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional da Assembleia Legislativa foi instalada. Na primeira reunião de trabalho do grupo, uma das defesas é garantir, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, recursos para combater a fome no Estado. E veja também, nomes de deputados que vão integrar CPI do aborto devem ser definidos hoje. Projeto aprovado em plenário exige que Estado apresente propostas de obras em escolas para APPs. Redim passa em plenário e facilita a quitação de dívidas com Badesc. E ainda, a audiência pública vai debater a instalação de escola militar no sul do Estado. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. A Frente Parlamentar de Segurança Alimentar teve a primeira reunião de trabalho. No encontro, o principal assunto foi a garantia de recursos para o combate à fome, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional da Assembleia Legislativa reuniu-se o grupo de trabalho pela primeira vez nesta terça-feira, após o lançamento ocorrido em julho deste ano. Os participantes debateram as estratégias e alternativas para que 10% da população catarinense deixe de passar fome. Segundo um dos membros do grupo de trabalho, Eduardo Rocha, do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, CEPAGRO, o principal foco é garantir que o combate à insegurança alimentar tenha um orçamento próprio na LOA, Lei Orçamentária Anual, que tem previsão de ser enviada ao Parlamento em setembro. Hoje ela foi aprovada na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa rubrica, que é Política Estadual de Agricologia e Produção Orgânica, e hoje ela precisa de orçamento. Além da CEPAGRO, também participam do grupo de trabalho o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina, o Fórum Catarinense de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Santa Catarina, entre outros. São 600 mil pessoas no Estado que enfrentam algum grau de insegurança alimentar, segundo dados do IBGE. E a preocupação da frente vai além. Hoje existe a fome, que é a falta da comida, a ausência total da alimentação, e existe hoje a fome disfarçada de fartura. O que é essa fome disfarçada de fartura? Durante os últimos anos, principalmente na década de 80, o aumento da alimentação industrializada fez com que grande população, parte da população, acessasse alimentos, tivesse acesso a alimentos, só que esses alimentos não são nutricionalmente adequados. Em plenário, deputados estaduais aprovaram projetos de lei vinculados à área da saúde. Dois se destacam por garantir mais direitos a pessoas com deficiência. Projetos voltados à saúde dos catarinenses foram aprovados pelos deputados durante a sessão desta terça-feira e agora vão seguir para a sanção do governador. Um deles prevê a criação do Dia Estadual da Conscientização de Apraxia de Fala na Infância. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce da doença, que normalmente tem origem genética e gera incapacidade na programação dos movimentos musculares necessários para a produção e sequência de fonemas, fazendo com que as crianças com essa condição apresentem fala limitada ou inexistente. Outro projeto equipara com os deficientes físicos e mentais para efeitos jurídicos às pessoas com fissuras lábio-palatinas ou anomalias crânio-faciais. O objetivo é garantir direitos e benefícios sociais, incluindo acesso ao mercado de trabalho. Os deputados ainda aprovaram uma alteração em uma lei de 2017, que consolida a legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência. O objetivo é beneficiar também quem tem mielo-meningocele, uma má formação complexa do tubo neural que desencadeia várias sequelas. Ainda durante a sessão, os deputados aprovaram uma proposta que exige que o Poder Executivo submeta ao Conselho Deliberativo das Associações de Pais e Professores projetos de reformas das unidades escolares do Estado. O governo do Estado passará a ter a obrigação de submeter ao Conselho Deliberativo ou à Associação de Pais e Professores das Escolas da Rede Pública Estadual de Educação os projetos de ampliação ou reforma que forem previstos para desenvolver em cada unidade. A obrigatoriedade está prevista no Projeto de Lei nº 407 de 2021, que foi aprovado em plenário pelos parlamentares e agora segue para a sanção do governador. O objetivo é garantir que a comunidade escolar tenha acesso aos projetos e cronogramas de reforma, garantindo assim que eles estejam de acordo com as necessidades básicas de cada unidade escolar. Durante a sessão, os deputados também aprovaram um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a pagar até 23,5 milhões de reais resultantes de ações trabalhistas movidas contra associações de pais e professores de escolas da Rede Pública Estadual. A seguir, projeto que amplia prazo para empresas quitarem débitos junto ao Badesc é aprovado na Lesc. De volta com o Jornal do Parlamento, termina hoje o seminário que busca aperfeiçoar o serviço já prestado por profissionais de saúde que trabalham com pessoas ostomizadas. A formação ocorre na Assembleia Legislativa e é uma ação desenvolvida pela Comissão de Saúde do Parlamento com apoio da Escola do Legislativo. A Assembleia Legislativa, por intermédio da Comissão de Saúde e da Escola do Legislativo, realiza até esta quarta-feira o seminário de capacitação na atenção à saúde das pessoas com estomias intestinais, urinárias e fístulas cutâneas. No primeiro dia do evento, a Casa reuniu especialistas e profissionais da saúde. A anatomia da respiração foi um dos temas abordados no debate. O objetivo desta palestra é conscientizar os profissionais da área, da enfermagem, fonoaudiologia e médicos, que aqui em Santa Catarina, os insumos padronizados para os pacientes larinjectomizados, que vai ajudar na reabilitação vocal desse paciente, ou seja, ajudá-los a retornar a conversar, a se comunicar com as pessoas, através da prótese fanatória, da laranja eletrônica e também sobre a reabilitação pulmonar. O seminário tem por objetivo proporcionar informações que auxiliem os profissionais de saúde na prestação de assistência segura e de qualidade às pessoas com estomias. Vai à sanção o projeto de lei que pretende ampliar o prazo para empresas quitarem dívidas junto ao Badesc. A proposta inclui o programa Recomeça SC e também o programa Mais Renda Empresarial. A iniciativa dobra o período. A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que amplia o prazo para adesão de empresas a um programa de renegociação de dívidas com o Badesc, a agência de fomento de Santa Catarina. Pelo texto aprovado, o prazo para adesão é 30 de junho do ano que vem. A proposta também permite a renegociação de linhas de crédito feitas em caráter emergencial em que o Estado subsidia os juros. O objetivo principal é a recuperação de débitos de empresas junto ao Badesc para possibilitar a reinclusão do devedor ao mercado de crédito. Poderão participar da renegociação as empresas que estejam inadimplentes em data anterior a 31 de agosto do ano passado, inclusive as ajuizadas. Já para os empréstimos feitos por meio dos programas emergenciais, Emergencial Covid, Recomeça SC e SC Mais Renda Empresarial, em que há subsídio de juros, o prazo será ampliado em até 36 meses, contados a partir do início da inadimplência. A proposta segue para a sanção do governador do Estado. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa aprovou a realização de dois eventos. Um trata do quadro pessoal do magistério. O outro diz respeito à proposta de instalação de uma escola militar no sul do Estado. A Comissão de Educação aprovou dois requerimentos apresentados ao colegiado. Um deles para a realização de uma audiência pública no dia 17 de novembro em Uruçanga. O objetivo é discutir a instalação de uma escola cívico-militar no município. O outro requerimento aprovado tem como objetivo a realização de um seminário estadual de avaliação e revisão da Lei 668 de 2015, que trata do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual de Santa Catarina. O evento ainda não tem data definida. Depois do intervalo, a LESC deve definir nomes que vão compor CPI do aborto. Sindicatos entregam a LESC projeto de iniciativa popular. A proposta conta com 56 mil assinaturas e pede a revogação da alíquota previdenciária de 14% sobre as aposentadorias, pensões e servidores públicos estaduais pagas pelo Estado até o teto do INSS. Pelo menos 10 sindicatos que representam servidores públicos estaduais entregaram na Assembleia Legislativa o projeto de iniciativa popular que beneficia aposentados e pensionistas de Santa Catarina. A matéria, que conta com 56 mil assinaturas, pede a revogação da alíquota previdenciária de 14% sobre aposentadorias e pensões pagas pelo Estado até o teto do INSS, que hoje é de pouco mais de R$ 7 mil. O desconto passou a ser feito em 2021 com a aprovação da reforma da Previdência Estadual, o que, segundo os sindicalistas, impactou na folha de pagamento dos servidores que tiveram renda familiar diminuída após a implantação das mudanças. Visa exatamente acabar com uma grande injustiça, que é a taxação dos 14% aos aposentados. Nós tínhamos a isenção até o teto do INSS, até a reforma da Previdência. A reforma da Previdência trouxe a redução dessa isenção e, por isso, os aposentados foram duramente sacrificados e aqui o que nós estamos querendo é que se retorne a isenção até o teto do INSS. A apresentação de propostas de iniciativa popular está prevista na Constituição Estadual, desde que subscritas por, no mínimo, 1% dos eleitores catarinenses distribuídos por pelo menos 20 municípios, com não menos que 1% dos eleitores de cada um deles. A partir da protocolização da proposta na Assembleia, ela começa a tramitar pela Comissão de Legislação Participativa, que deverá analisar o cumprimento das prerrogativas e transformá-la em projeto de lei. De acordo com o presidente do Parlamento Estadual, deputado Moacir Sopelsa, a proposta será analisada pelos deputados de acordo com os procedimentos legais. Esse é um direito, e eu disse para todos os servidores, é um direito que eles têm de vir aqui, reivindicar aquilo que é de direito deles, da Assembleia Legislativa, fazer esse recebimento e dar todos os encaminhamentos legais que sejam possíveis. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, comunicou durante a sessão ordinária de ontem que líderes de partidos, blocos parlamentares, têm até hoje, quarta-feira, para indicar os integrantes que vão compor a CPI do aborto. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar a interrupção da gravidez de uma menina de 11 anos que foi vítima de abuso sexual. O caso aconteceu em junho. De acordo com o regimento interno, se não houver indicação, haverá sorteio de parlamentares. Mudando de assunto, amanhã tem um encontro que deve reunir representantes de 195 APAES de Santa Catarina. O evento ocorre na Assembleia Legislativa. O terceiro encontro de autodefensores das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAES, acontece nesta quinta-feira no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa. O evento foi organizado pela Federação Catarinense das APAES e tem o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Legislativo Estadual. Várias palestras estão na programação do encontro, entre elas, a importância da família na autodefensoria, que será ministrada pelo diretor social da APAE de Xancherê, Ivan Coriolano Durante Júnior. Uma lei de 2014 instituiu a Semana de Valorização e Promoção dos Autodefensores em Santa Catarina, comemorada sempre na segunda semana de julho. A lei motivou a realização do evento, que inicia às 9 horas da manhã, desta quinta-feira. A atividade tem transmissão ao vivo no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E hoje, a partir de uma hora da tarde, acontece a reunião da Comissão Permanente de Segurança Pública. O colegiado deverá votar projetos voltados para a manutenção e a garantia da segurança pública na sociedade catarinense, com as seguintes matérias em pauta. PL 262-2021, que institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais, para o fim de garantir às crianças e adolescentes do sexo feminino o direito de acesso à justiça e aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. PL 374.6 de 2020 propõe que o condenado, após sentença penal transitada em julgado, ao ressarcimento de despesas médicas da vítima, aos quais decorrem do crime praticado no Estado. PL 46.4 de 2022, a qual pretende instituir a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras ópticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão e placas metálicas. PL 6.7 de 2022 reconhece o risco de atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas. Já o PL 276.5 de 2021 dispõe sobre o dever das concessionárias de serviços públicos que operam nas rodovias estaduais de Santa Catarina fornecerem dispositivos eletrônicos, tags e outros sistemas aos veículos das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, bem como as ambulâncias dos Serviços Públicos de Saúde. Você acompanha a Comissão de Segurança Pública e a deliberação dos projetos pelo site da Assembleia Legislativa, pelo YouTube e o canal da TVAO. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente e tem muito mais na nossa programação. Eu e toda a nossa equipe desejamos a você uma ótima tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho